Esse é o Acápsula e nós vamos falar do Lula, que fez de novo, meu amigo. Ele falou que não ia tirar dinheiro dos pobres, né? E cortou mais um monte de gente do Bolsa Família e agora cortou mais um monte de gente do INSS. Cortou benefício do INSS, da galera mais pobre no final das contas, né? No entanto, na hora de dar dinheiro para os ricos, para as empreiteiras da JBS, foi 7 bi para cá, o cartel de empreiteiras, 4 bi para lá. Pois é, né? Essa notícia foi sugerida por Tô com medo do resultado do meu exame, DJ Juninho Portugal e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, mais uma aqui da hipocrisia do Lula, né? O Lula disse algum tempo atrás que não vai fazer ajuste fiscal em cima dos pobres. Vocês lembram disso? Falou que não? Que não posso gastar dinheiro, tem que aumentar os impostos, porque eu não posso cortar dinheiro dos pobres e coisa e tal. E ninguém estava falando em cortar dinheiro dos pobres, né? As propostas todas tinham a ver com cortar o tamanho do governo. O governo Lula cresceu demais, encheu de tamanho. O Lula quis empregar um monte de cupincha dele, um monte de sindicalista, um monte de gente, colocar lá os parentes da Janja na Itaipu Bilacional e não sei mais o que, botar um monte de gente num monte de lugar. E aí isso aumenta o custo do governo. O governo começa a ficar mais caro, né? Tudo isso somando fica muito caro. Além disso, o Lula tem que, de novo, é o que eu falo pra vocês, ele tem que pagar o custo da tirada dele da cadeia e a colocação dele na presidência da república. Nada sai de graça nesse mundo, meu amigo. Não tem jantar grátis, não tem almoço grátis, não tem café da manhã grátis, não tem nada grátis. Alguém, quando decidiu tirar o Lula da cadeia e botar o Lula na presidência da república, essa pessoa espera benefícios em troca, né? E é por isso que o Lula não tem como cortar esse pessoal, porque muitas dessas pessoas que o Lula ajudou estão justamente ali porque foi quem atuou nessa história. Aí quem que sobra pra cortar é justamente os pobres, né? Lembra que a gente falou que foram apresentadas cinco medidas pro Lula de coisas que ele poderia cortar pra fazer o ajuste fiscal, né? Pra acabar com o déficit público, né? E ele não aceitou nenhuma das cinco, porque todas as cinco ele viu que machucaria algum empresário amigo dele, machucaria alguém amigo dele lá na política, então não pode. A única medida que ele aceitou é uma medida que nem é uma medida em si, que era justamente a revisão dos cadastros do Bolsa Família e do INSS. Ele espera, com isso, cortar 40 bilhões de reais. Não vai cortar nunca 40 bilhões de reais com isso. E veja, cortar benefícios que são indevidos, ou seja, que são pagos de forma fraudulenta, isso deveria ser atividade normal. Isso não é uma maneira de você cortar custos, né? Isso deveria ser uma atividade corriqueira do Bolsa Família e da questão do INSS também. Então o que eles estão fazendo aqui é mais do que isso, né? Eles não estão certamente apenas cortando os benefícios indevidos. Isso já é uma atividade que é feita normalmente no Bolsa Família. O que eles fizeram aqui foi realmente uma sacanagem. Eles cortaram o benefício de 1,5 milhão de pessoas do Bolsa Família, que são as pessoas mais pobres, né? Eles dizem aqui que não que não tem isso, que são só as pessoas que já estavam com o cadastro errado, que tinham problemas. Aqui, ó. Qual foi a questão? É combate à fraude, porque não sei o que é lá. Os registros estavam desatualizados, ou com informações divergentes da realidade, não sei o que é lá. Sendo que, olha só, se o registro estava errado, isso não quer dizer que a pessoa deixou de precisar do Bolsa Família, não, né? Isso quer dizer só que as situações mudaram, né? Eles dizem que membros da família não residem mais no local e não sei o que é lá. Ou seja, eles foram implicar com todo mundo. Essas pessoas que estão aqui são pessoas pobres, tá? Não são pessoas ricas, não. São pessoas pobres que eles estão cortando o benefício. 1,5 milhão de pessoas. Chega a dar até vontade de falar faz o L para esse pessoal. Só que eu não sei se esse pessoal aqui fez o L mesmo, né? Ou seja, o pessoal tem a ideia de que ah, não, quem gosta do Bolsa Família, quem recebe o Bolsa Família, fez o L. Isso não é verdade, não. Porque o que eu falo para vocês, esse Bolsa Família que tem agora é o do Bolsonaro. O Bolsa Família do Lula era R$ 190,00 que o pessoal recebia. O do Bolsonaro foi R$ 600,00. É outro patamar. É outro nível o Bolsa Família do Bolsonaro, né? Então, muita gente continuou votando no Bolsonaro. Não descarto isso, não. E agora o Lula, precisando de dinheiro, tem que continuar empregando os cupincha todo dele. Não pode diminuir o tamanho do Estado. E aí, né? Porque tem que pagar o custo que foi tirarem ele da cadeia e botarem ele na presidência da República. Ele tem que cortar agora justamente do pessoal que tem o Bolsa Família, né? Isso daqui, eu acho que é um ponto muito importante para o próximo candidato que foi enfrentar o Lula em 2026. Lembrar disso. Porque o Lula sempre fala toda vez que tem eleição do PT, o pessoal fala Ah, não, porque fulano vai cortar o Bolsa Família. O outro candidato, né? Falaram isso do Geraldo Alckmin, falaram isso do José Serra, do Aécio Neves. Não, porque se ele ganhar a eleição, ele vai cortar o Bolsa Família e coisa e tal. É lógico que nunca teve chance de fazer isso e ninguém seria maluco de cortar o Bolsa Família, ninguém come cocô para cortar o Bolsa Família. Mas agora, o candidato que foi disputar com o Lula tem que lembrar de que, falar de que, olha só, o Lula cortou o Bolsa Família. O Lula cortou muito o Bolsa Família na época que falava que não queria fazer ajuste fiscal em cima do pobre, mas fez exatamente isso. Foi Bolsa Família e agora foi em cima do pessoal do INSS. Encerrou mais de 57 mil benefícios do INSS, 800 mil pessoas vão precisar passar por perícia para confirmar a necessidade de recurso. De novo, isso daqui não é a revisão normal de fraude. A revisão normal de fraude já acontece o tempo todo. O tempo todo o governo faz a revisão para ver se tem alguma fraude, alguma coisa. Isso daqui foi uma força-tarefa específica do Lula com o objetivo de cortar o Bolsa Família e cortar o INSS de qualquer um. Ah, não, faltou o documento, faltou a informação, não tem as três vias carimbadas em cartório. Ou seja, olha que coisa cruel. É o que eu falo para vocês. É o ataque da burocracia. O cara começa a usar o requisito de burocracia, de que está faltando documento, de que não, porque a informação está errada, porque não sei o que é lá, que os membros da família não residem mais do mesmo local e não sei o que é lá. Inventam um monte de requisito para justamente diminuir a coisa. Não é só fraude isso daqui. Fraude eles já fazem normalmente, já é uma atividade comum e corriqueira que é feita nesses cadastros, o combate à fraude. É mais do que isso. O governo está indo lá e sendo chato com todo mundo. Pior, sendo chato com as pessoas humildes, as pessoas que precisam desse negócio, que precisam disso daqui. E no INSS aqui, 57 mil beneficiados foram encerrados, suspendeu completamente, sendo que podem ser retomados caso as irregularidades sejam descartadas. Ou seja, ele está obrigando essas pessoas, de novo, pessoas pobres, pessoas humildes, a provar que precisam do benefício do INSS. E aqui, outras coisas estão falando também sobre mais 800 mil pessoas que vão ter que passar por uma nova perícia, ou seja, mais uma dor de cabeça danada. É uma coisa complicada para caramba. É isso que o Lula resolveu cortar. resolveu cortar exatamente dos mais pobres. E ao invés disso aqui, descontão de 7 bi para a leniência da JBS. A JBS e os amigos do Lula. Não, amigo do Lula não pode. Amigo do Lula, o Lula tem que pagar pelo favor que ele recebeu. Isso aí não sai de graça. Isso aí saiu de algum lugar, essa grana que bancou o Lula ser tirado da cadeia e colocado na presidência da república. Aí agora os amigos dele tem que ser pagos. O JBS está se aproveitando dessa, meu amigo. Aqui, anistia do cartel de empreiteiras. Engevix, OAS, Nova Participações, Camargo Correia, Andrade Gutierre. Lembra disso? Aquela turma da corrupção da Lava Jato? Todo mundo está ganhando dinheiro aqui. Governo abre mão de 4 bilhões em acordos de leniência da Lava Jato. Olha só, dos 40 bilhões que o Lula precisava economizar, 10 bilhões já está aqui. 4 bi aqui, 7 bi aqui. Esse outro aqui não fala o valor exato aqui, mas é uma grana também que tiraram aqui. Ou seja, dos 40 bi, aqui já tinha cortado já 10 bi, já tinha resolvido metade do problema, ou um quarto do problema, né? Agora, ao contrário, o governo preferiu encher o saco do pessoal que recebe a NSS, encher o saco do pessoal que recebe a Bolsa Família, exigindo mais um monte de documento, exigindo mais um monte de coisa. Olha que maldade desse cara. Lembrem-se disso na próxima eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Sous-titrage Société Radio-Canada